E aí comprei um segredo e vou para a terceira, falei isso aqui. A verdade é que é mero pra fazer, porque assim, ele sabe que ele tem que estar envolvido por droga e ele tá comigo. Então, aí assim, isso aí, eu tô aqui, tô aqui, não pode fazer.